Fala, pessoal! Vânia Mapos, por aqui, sejam bem-vindos. E pra entrar no clima de youtuber, eu vim trazer pra vocês uma coisa que eu acabei de receber. No vídeo passado, eu mostrei esse jeito que eu armazeno o solvente de lavar os pincéis. Esse mocinho aqui, que inclusive eu acabei de usar. E aí, eu tinha encomendado esse brinquedinho aqui pra mim, e eu quero mostrar pra vocês. Porque eu acredito que nem todo mundo conhece, e é muito legal. E eu deixei pra abrir na gravação. Tcham! Eu já sabia da existência dele faz muito tempo. Mas até então eu não tinha tido vontade de comprar. Esse aqui me atendia muito bem. Mas olha que bacana o cara, de inox, resistente, e ele tem essa função. Olha só, que bacana! Eu amei! Só que assim, a gente continua fazendo a mesma coisa. Ele vai emporcalhar, vai decantar o pigmento, como acontece neste daqui. Olha, tá vendo? E tem que trocar de vez em quando. Então, eu continuo usando esse mocinho pra quando eu tiver que limpar este. Eu coloco água nele. E depois, quando tiver emporcalhado, eu tiro o solvente pra trocar água. E na hora que eu tirar o solvente, eu despejo aqui de novo. E eu posso usar um funil também, se precisar. Eu tenho facilidade pra colocar o solvente aqui, mesmo na forminha de quindim que eu uso de godê. Então, mas se você tem algum problema pra armazenar, usa um funil. Tranquilo. Eu vou colocar água limpa, porque eu estou com dó de colocar essa coisinha emporcalhada no meu godêzinho que eu acabei, no meu baldinho que eu acabei de receber. Então, eu coloco o mocinho aqui, a minha aguinha. Foi muito, muita água. Não pode deixar ultrapassar a gradezinha, a peneirinha. Pronto. E completo com o meu solvente. Pra lavar os pincéis, eu uso o removedor caseiro. Esse é o encontrado de supermercado sem perfume. Tá bom? Ele é mais barato. E eu não preciso colocar outros tipos de solventes com preços superiores pra lavagem de pincel. Tcharam! Tcharam! Olha só, que bacana! Eu amei meu brinquedinho. E aí, ele tem a tampa e não evapora. E eu evito de ficar tendo que lavar e limpar toda hora o godê e limpar o calhado das mãos, que também não é saudável pra saúde. E aí, ele tem a tampa e limpar o calhado das mãos, que também não é saudável. Eu continuarei usando ele. Só que agora, em vez de ser numa forminha de quindim, será nesse mocinho aqui. E ele tem que ter alcinha, gente. Ah, que emoção! Como assim? Eu nem mostrei um calhinho aqui, um calhinho aqui, um calhinho aqui, um calhinho aqui, um calhinho aqui. Deixa eu voltar, então, e mostrar. Ah, senão não tem graça, né? Ah, essas youtubers de primeira viagem. É que o pincel tá limpo, então não tem graça. Mas é assim que funciona, tá bom? Então tá. Ah, gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. É muito legal. Olha, tem até um negocinho aqui, ó, pra você raspar o pincel. Vou mostrar, ó. Dá pra vocês verem aqui? Ó. Muito meigo. Então tá. Quem foi embora, não viu. Fui, pessoal. Fui, pessoal.